Eu gostaria de saber, vocês estão completando 71 anos de carreira, né? Eu gostaria de saber qual o segredo de tanta logividade, né? Nesses 71 anos de carreira, e qual o conselho a dar para os novos talentos que estão começando, os jovens, né? Fazer 70 anos, quando duas crianças começam cantando, né, Marilu? Aí nós fomos escolhidas, porque viram que essas duas crianças tinham talento. E nós seguimos trabalhando, trabalhando muito, enfrentando todas as diversidades e os sucessos, as músicas que gravamos. Então, todo esse tempo, nós trabalhamos muito para chegar aos 70 anos, a princípio foi um susto para nós. Lembrando que vocês vão fazer 70 anos, mas, opa, peraí, 70 anos, aí nós chegamos. Só que o grande prêmio nosso nesse tempo todo foi dizer exatamente a força da mulher que estão aí estouradésimas, lindas, lindas, cantando muitíssimo bem e fazendo um maior sucesso. Isso, para nós, é um grande prêmio, porque todas elas, toda vez que são entrevistadas, dizem que nós somos a referência. Nós gostaríamos muito que tivesse também, como referência, a nossa perseverança, aquilo que nós fizemos na matéria. Sempre, sempre. O que a senhora acha desse ritmo sofrência que está lá? Está tudo bem, tudo lindo, porque cada época tem um ritmo, tem uma coisa assim. Por exemplo, nós começamos no tempo de Turico de novo, Cascatinhana, com Pedro Pedro Zé da Estrada, o Iléus e o Zeca, aí vieram o Léo Caúlton e o Rupertinho, que já colocaram guitarra, bateria, na música Cascatinhana. Foram combatidos o tempo todo, só que estão aí, estão aí, estão aí, estão cantando aí. Logo em seguida vem, Milionário Zé Rio, vem Pedro Pedro Zé da Estrada, com o Chabé, com o mexicano. Então, a cada tempo tem um ritmo que se faz presente. Agora, o que é gostoso, não importa o ritmo, é a música Cascatinhana. Então, nós ficamos muito felizes com isso.